Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelerac Sport. Hoje vai ser um vídeo bem rápido, apenas para agradecer vocês pelo prestígio e pela marca da gente chegar a 7 mil seguidores. Realmente conseguimos chegar e para isso eu resolvi aqui comemorar com a minha família essa marca. Então, estamos aqui reunidos com a nossa plaquinha aqui de 7 mil seguidores. Aqui a minha esposa Solange, a minha filha Camila, estamos aqui reunidos para jantar e o meu muito obrigado. Espero que vocês continuem prestigiando o nosso canal. É muito importante para nós esse trabalho e continue curtindo, compartilhando. Espero que você continue apreciando o canal Acelerac Sport e em breve a gente, quem sabe, vai chegar aos 100 mil com a ajuda de vocês. Então, um abraço, obrigado e tudo de bom. Tchauzinho aí para a câmara. Valeu pessoal! Tchauzinho!